Tem vídeo que eu tenho que fazer, tem vídeo que eu opto fazer e tem vídeo que eu gosto de fazer. E ultimamente, assim, vem sendo os vídeos mais legais pra eu gravar e até mesmo nas lives, quando a gente fala de Bruno Zappelli e naturalmente quando a gente fala de Christian, que também é o jogador que eu acredito muito, que eu confio muito. Vocês até perceberam, né? As camisas que eu fiz do canal, uma foi do Zappelli, outra foi do Christian. Desde o final da temporada passada eu falo, cara, tudo do Atlético em 2024 passa por Zappelli e Christian. Porque eu acho que são jogadores que jogam em posições vitais, eu acho que primeiro de tudo é muito importante dizer isso. São jogadores que estão numa posição central, são jogadores que estão numa posição que a bola passa naturalmente muito por ali, então é natural que encontre Christian, é natural que encontre Zappelli, então vão ter um alto índice de participação. E além disso, é um alto índice de participação com muita qualidade. Porque a gente tá falando de jogadores que entregam basicamente tudo que o meio campo precisa entregar. E se você falar da junção dos dois, acho que fica ainda mais legal porque são jogadores complementares. Os Zappelli mais clássicos, os Zappelli mais refinados, os Zappelli mais do passe, do drible, sabe? E o Christian mais da entrada na área da aceleração, da intensidade. Eu sempre falo pra vocês, um bom setor é um setor que a característica dos jogadores acaba se unindo, acaba se juntando. E o sentimento que eu tenho é que Christian e Zappelli são absurdamente complementares. Christian e Zappelli são absurdamente, assim, nasceram pra jogar juntos. O meio campo com eles é um meio campo que fica com as características mais completas possíveis. Óbvio que você ainda precisa ter um cara de marcação, óbvio que você ainda precisa ter um cara com bom passe ali na primeira camada do meio campo, que é basicamente onde eu chamo, onde ficam os volantes, mas nessa zona mais criativa, como por exemplo a gente teve com a PSTC, o Zappelli na zona 14, né, que o Zappelli acabou falando, e o Christian jogando um pouquinho mais pela direita ali nas costas do volante, o Atlético encontrava solução a todo momento, encontrava solução a todo momento, porque a qualidade dos dois permitia isso. Só que aqui a gente não tá pra reconhecer o óbvio que são bons jogadores. Mas, repito, isso é muito óbvio, isso é muito nítido, isso é muito claro. A gente tá aqui de alguma maneira pra falar que o Atlético, ele ainda não tem noção de quanto Christian e Zappelli podem ser peças surreais de boas, assim. O Atlético, ele ainda não sabe o teto. A gente falou muito sobre o teto, né, de Christian e o teto de Zappelli. E eu tenho até um certo receio, não é nenhum receio, mas eu tenho até uma certa teoria que talvez a gente não veja esses caras baterem o teto deles vestindo a camisa do Atlético. Por exemplo, como foi o caso do Bruno Guimarães. A gente teve recentemente, por exemplo, clubes da Europa vindo atrás dos dois. Você sabia disso? É, não gosto da mídia, mas clubes da Europa vindo atrás do Christian, clubes da Europa vindo atrás do Bruno Zappelli. A gente sabe que o Atlético é um clube vendedor, então girar a roda de venda, girar a roda desse Atlético é necessário pro clube se manter saudável financeiramente. A gente fica na expectativa pra chegada da SAF, exatamente pra que a gente possa manter o máximo esses jogadores. Pra que a gente possa ter um Zappelli até, sei lá, 25 anos e um Zappelli maduro pra um futebol europeu, aí ele vai ser ainda mais desequilibrante lá. Ainda não é a nossa realidade. A gente espera que a SAF chegue o mais rápido possível no Atlético, pro Atlético ter mais potencial de contratação, mas pro Atlético também conseguir manter esses jogadores. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual é o nível do teto do Christian e qual é o nível do teto do Zappelli. Porque eu acho que se a gente falar desses jogadores com a projeção de crescimento que eles têm pra essa temporada, eu acho que a gente fala de um meio campo que, cara, é nível altíssimo. É nível altíssimo. E às vezes o jogador só precisa de sequência pra desabrochar. E acho que se você pensar num Atlético ideal, tanto Christian quanto Zappelli, eles fazem parte desse Atlético ideal. Me vem na cabeça, por exemplo, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro aqui, que foi do volante André. O volante André do Fluminense, ele tava pra ser dispensado do Fluminense. Aí chegou o Diniz, chegou não sei quem no Fluminense, começou a dar uma sequência pro André, e essa sequência possibilitou que virasse um dos melhores volantes do futebol brasileiro, um jogador de 20, 30 milhões de euros. Então, assim, sequência eu acho muito importante. O cara tá em campo. O campo fala e o jogador responde. O campo fala e o jogador responde. E acho que as respostas que Christian Zappelli dão pro campo são excelentes. Falando especificamente do Christian, cara, começar pelo Christian porque é o jogador que tá mais tempo aqui, né? O Christian tá desde 2020 no elenco principal do Atlético, e pra muitos era um jogador que tava indo pra um lugar um pouco mais burocrático, muito por causa das lesões. A grande questão do Christian não ter atingido o seu teto, eu acho que é física, não é técnica. Só que, ao mesmo tempo, a apuração que eu posso garantir pra vocês que eu fiz com o maior cuidado, não existe um problema crônico no Christian. Então, são situações muito mais ocasionais. Situações ocasionais que acontecem toda a temporada, infelizmente. Então, o que a gente espera é que o Christian não se machuque pra gente conseguir ver o que a gente tá esperando ver em 2021, 2022 e 2023, que infelizmente foram anos que o Christian acabou se machucando de forma significativa. Mas um Christian inteiro, pelo menos por boa parte da temporada, é a maturação de um segundo volante, ala esquerda, meia, meia direita, que tem a capacidade de dar ritmo ao jogo, que tem finalização de média e longa distância, que tem boa entrada na área, que tem passe longo, que tem passe curto, que tem transição, que tem pressão, tem um dos melhores números de intensidade via GPS do Atlético. Então, assim, por que não acreditar que o Christian, ele desabrocha e ele vira, não vou falar um jogador, é que eu não quero fazer tantas comparações, mas, por exemplo, é um jogador que eu acho que pode nos ajudar em muitos contextos. E quanto mais contextos o Christian se sentir à vontade pra ajudar, e puder ajudar, melhor pro Atlético. Porque, por exemplo, um Christian jogando contra uma defesa fechada, pode ser um cara que consegue um chute de média e longa distância. O Christian jogando em um jogo vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, é um Christian que pode desequilibrar numa transição, como fez contra o Alianza Lima, numa assistência maravilhosa pro Vitor Roque, como fez no próprio gol da LDU, que talvez seja o maior jogo do Christian com a camisa do Atlético. E ainda tem isso, né? É um cara vencedor com a camisa do clube, é um cara que tem uma história com a camisa do clube. Eu acho que, no final das contas, isso tudo acaba sendo muito relevante. E falando sobre o Zabelli, que tem uma relação mais curta com o Atlético, não tem nenhum ano de clube, o teto desse jogador é impensável, assim. Jogador de 21 anos, se eu não me engano, 21, 22 anos, até pouco tempo atrás estava na Série B Argentina, jogou pouquíssimo na Série A Argentina, já veio pro futebol brasileiro. E quando veio pro futebol brasileiro, acho que já deu uma boa primeira resposta. Um negócio que eu não entendo é o torcedor que ele é meio receoso com o Zabelli, que ele é meio cauteloso, assim, com o Zabelli. E ele falou o seguinte, cara, mas, pô, tá jogando bem contra time pequeno de campeonato paranense. Não, cara. O Zabelli já jogou bem contra o Grêmio, o Zabelli já jogou bem contra o Flamengo, o Zabelli já jogou bem contra o Bragantino, o Zabelli já jogou bem contra, porra, enfim, times de nível alto, Atlético Mineiro. Só que agora, o bem do Zabelli que a gente vai medir. Eu tenho certeza que o Zabelli vai continuar jogando bem. A questão é que agora, eu acho que o Zabelli tem toda uma projeção pra jogar ainda melhor. E jogando ainda melhor, ele pode ser esse camisa 10, protagonista, dono do meio campo do Atlético, com facilidade. Porque as qualidades estão ali. A capacidade técnica está ali, a capacidade de desequilíbrio está ali, a capacidade de imprevisibilidade está ali. Cara, é, assim, saiu um vídeo do meu amigo João Prat, lá no Twitter, que são quase 10 minutos, não, são quase 4 minutos de Bruno Zabelli. Viajei aqui 10 minutos. 4 minutos de Bruno Zabelli no jogo quanto para o PSTC. Cara, a imprevisibilidade me chama muito a atenção, cara. Um jogador que vai pra lá, mas de repente vem pra cá. Um jogador que vai pra cá, mas de repente vai pra lá. Você não sabe fazer a leitura do Zabelli. Quando você não sabe fazer a leitura do Zabelli, não é só você que não sabe fazer a leitura do Zabelli. O marcador, ele também não sabe fazer a leitura do Zabelli. Então, assim, ele abre espaço, ele avança, ele ganha campo, ele dá passe que bota o campeão na condição, ou de finalização, de dar uma assistência. Por exemplo, o passe de letra que ele dá pro Canóbi Cruzar, o Junimar finaliza, aí depois o Maestrani pega o rebote, depois ele mesmo pega o rebote. Então, assim, na mesma jogada, ele dá pressa, a assistência, ele aparece pra finalizar. Muito completo, cara. Muito completo. Então, assim, eu tô curioso pra descobrir, junto a vocês, e junto ao Atlético, qual é o real teto de Bruno Zabelli e Christian. Mas eu acho que, assim, o nosso meio campo passa muito por eles. Mas muito, muito, muito por eles. Todo respeito aos outros, acho que, não só o nosso meio campo, mas o sucesso do Atlético na temporada passa por essa dupla Zacris, ou Crisa. Cris, né? Clupa, dupla Crisa. Fora isso. Tamo junto, heróis. Tchau.